Ho ho ho! Feliz Natal! E aí gurizada e medonha, como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então estamos aí hoje começando mais um vídeo graças a Deus Não faremos vídeo hoje de oficina, muitos talvez queriam estar assistindo um vídeozinho aí de minibug, de minimoto Seja de qual conteúdo que fosse aí Mas hoje vamos fazer mais uma vez um vídeo de agradecimento a todos vocês Que fazem parte da família GTI aí Que estão sempre comentando, que estão sempre deixando aquele like pra nós Que estão sempre se inscrevendo no canal aí A família vem crescendo graças a Deus bastante Vocês vem indicando o canal aí A própria plataforma do Youtube vem indicando nossos conteúdos Pra nós é uma honra mais uma vez estar aqui fazendo o vídeo e vocês assistindo aí do outro lado Muito obrigado também pelo carinho, pelo todo comentário, por todo like aí Que vocês têm deixado aí pra nós aí A gente fica aqui do outro lado fazendo o máximo possível Para estar agradando vocês aí, estar gerando conteúdo Muitas vezes aí, de acordo com seus comentários E outras vezes como hoje aí, um vídeo totalmente fora do contexto de uma oficina GTI aí Mas é assim que a vida a gente tem que viver cada dia intensamente Aproveitar a cada instante E hoje tiramos o dia para estar descansando E amanhã teremos vídeo aí De que será que nós vamos botar um vídeo? Amanhã nós vamos botar um vídeo aí no canal Se Deus permitir Pra nós botar a pressão de uma forma aí Que eu acho que No canal eu não me recordo se eu já fiz um vídeo Que nem eu vou colocar o de amanhã aí Mas na minha página no Facebook Se vocês não seguem a gente lá no Facebook E também no Instagram Segue a gente lá Que a gente está sempre postando coisas diferentes lá O Instagram até esses dias teve meio parado Pois estamos colocando pressão aí Nesse ano de 2021 Que está quase no final Mas a gente ainda tem mais uns dias aí Muitas coisas podem acontecer Até o final do ano aí E vamos botar pressão mais uma vez, certo? Tenham todos uma boa noite Fiquem todos com Deus Feliz Natal a todos E fui!